Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito de família, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp ddd 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto muito especial que muitas pessoas têm várias dúvidas, que é sobre direito do consumidor. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, presidente do Fórum do Consumidor, doutor Santini. Seja muito bem-vindo. Muito bem, tudo bem, João Custódio. Tudo bem. E vamos então já, vamos fazer um comentário hoje, nós estamos no momento, passando para o momento de retomada aqui do Rio Grande do Sul, uma retomada que esperamos que seja muito rápida, embora a gente saiba que as dificuldades são muito grandes, imensas, problemas de várias ordens. E uma pergunta que às vezes algumas pessoas me fizeram esses dias, doutor Santini, é assim, a pessoa comprou pela internet, não chegou o produto ainda, provavelmente o centro de distribuição aqui da região, da cidade, da pessoa, foi alagado, e a responsabilidade, ele comprou pela internet, chegou até a sua cidade, mas alagou no depósito. Ele perdeu o produto nesse caso, doutor? Em tese, sim. Houve uma danificação do produto, o consumidor não recebeu o produto. E aí, nesse momento delicadíssimo, ímpar, que acontece no Rio Grande do Sul, eu acho que aí toda a crise, toda a situação atípica em que nós vivemos, nos serve como uma grande lição e também para um repensar das nossas atitudes em relação ao todo. E o todo tal meio ambiente, eu digo sempre, nós somos responsáveis também, e essa situação atípica que aconteceu no Rio Grande do Sul deve se repetir com mais frequência e com mais gravidade. Na oportunidade dessa calamidade, nós emitimos uma orientação aos consumidores que sejam sempre, não na situação atípica apenas, mas sempre tem uma postura de consumidor consciente e responsável. E num caso específico de situação que afetou toda a relação de consumo em função dessa gravidade que o Estado enfrentou, a gente, primeira coisa, recomenda-se bom senso, respeito a todos os atores da cadeia de relação de consumo, isso é importante. Mas, objetivamente, quando tu faz uma compra por internet e ela ainda não chegou no teu domicílio, a cadeia de fornecedores são responsáveis, independentemente de culpa ou não, tem uma responsabilidade objetiva. Então, o que o consumidor deve fazer? Entrar em contato com o fornecedor e aí tem duas alternativas, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele só passa a ser responsável pelo produto quando o recebe, quando assina o recebimento da entrega. Então, o que deve fazer? Solicitar a reposição do produto que ele comprou ou propor, inclusive, uma devolução do dinheiro. Sempre vai ter alguém perdendo, mas a responsabilidade objetiva é da cadeia dos fornecedores. O produto não chegou no domicílio do consumidor, ele até então não tem responsabilidade, ele passa a ter no momento que recebe. E o produto tem que estar em perfeitas condições de uso, o produto ou serviço. Então, nesse caso, recomenda-se calma, tranquilidade, bom senso e respeito. E construa soluções que sejam melhores para as duas partes. Muito bem, muito bem. Então, essa aqui é a pergunta já do primeiro plano de telespectador, que é o Marcelo. Ele fala o seguinte, sempre tive medo de fazer compras pela internet, pois tenho receio de ser enganado. Agora estou começando a pensar em utilizar esse recurso, pois tenho observado que os preços são bem mais vantajosos do que as lojas. Como posso saber se estou em um site confiável? O Marcelo fez uma pergunta que a maioria está saindo daquela tradição de comprar olhando o produto, presencialmente, tocando no produto e no estabelecimento comercial. A tendência, Marcelo, é cada vez mais a compra, a transação entre fornecedor e condicionador vai ser online. Isso não tem volta. E aí tem o atrativo de ter alguns descontos maiores do que comprar no estabelecimento. Tem lojas hoje que adotam a mesma regra. O preço pelo site ou pela internet e tal, e no estabelecimento também eles praticam o mesmo preço para não perder a presença física do consumidor. Agora, Marcelo, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, verificar a origem e a segurança do site. Isso é muito importante. Quando tem dúvida, pergunte para um amigo. Ou vai para um órgão de defesa do consumidor e consulta se esse site não tem denúncia. Primeira coisa. Busca informações sobre a empresa, o fornecedor. E aí é importante ver se tem CNPJ, endereço físico, verificar se essa empresa não tem denúncia nos órgãos de defesa do consumidor, etc. Desconfie. Isso é para todo mundo. Não é só compra online. Oferta milagrosa, eu digo sempre, sai correndo. Não abre nenhuma proposta de oferta milagrosa. O produto custa R$ 500 e a proposta é pagar R$ 200. Outra, identifique a autenticidade do produto. Isso também é importante. É outro dado importante. Mantenha os seus dispositivos seguros. Ou seja, internet, tablet, celular, etc. Vê se você tem antivírus para ver se não está contaminado, etc. E use sempre a pagamento, se possível, com cartão virtual ou digital. E usa uma segurança, senhas fortes, seguras. Nunca faz senhas, até eles recomendam e não aceitam fazer um, dois, três, quatro, cinco. Não, isso não existe. Usa senhas combinadas com letras e números. Isso é importante. Busca referência dos sites. Aí, referência dos sites, você pode buscar através do órgão de defesa do consumidor. E tem um site que chama-se Reclama Aqui. E aí verifica se aquele site não está denunciado ou se aquela empresa não está denunciada. E a última recomendação, que em datas sazonais, como Páscoa, Dia do Namorado, Natal, etc., cuida. Porque aí tem muitos espertos com sites que são pegar o consumidor desavisado e aplicar o golpe. Então, datas sazonais têm mais incidência de golpes em sites do que outras datas. E comprar por boleto também não seria uma forma também segura? Isso também, exatamente. E aí, depois que a gente cai num site que é golpe, a reversão disto pode ir no Poder Judiciário. É muito difícil. Vai na Polícia Federal, Polícia Civil, através da Delegacia do Consumidor. Isso é importante denunciar, mesmo que você não tenha êxito. Porque é uma forma de coibir e caçar esses oportunistas de pancão. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Marise. Tenho dúvidas em relação ao prazo de garantia dos produtos comprados pela internet. A garantia vale a partir de que data? É a da compra? É a do recebimento? A garantia, quando é que se efetiva a negociação? Quando você decide comprar, você analisa preço, qualidade do produto, etc. Mas, normalmente, na emissão da nota. Junto com a emissão da nota, vem a garantia. A garantia, e aí você tem vários tipos de garantias. Você tem a garantia legal, 90 dias para produtos duráveis. 30 dias para produtos não duráveis, perecíveis. E aí você tem a garantia estendida. A garantia estendida é aquela que o consumidor compra. É uma decisão do consumidor. Não pode obrigar o consumidor a comprar a garantia estendida. Porque é venda casada e é crime na relação de consumo. Aí você tem a garantia contratual, produtos duráveis. Aí é o fabricante que estabelece uma garantia contratual. Digamos, automóvel, 5 anos. Quando, e aí você recebe um certificado. Então, a garantia contratual, aliás, é contratual, ela é somada à garantia legal. Então, você tem 5 anos e 3 meses, sempre. Isso é importante. E aí tem alguns fornecedores, principalmente automóvel, que diz o seguinte, a garantia contratual é 5 anos ou tantos mil quilômetros. A opção de escolha é do consumidor, não é do fornecedor. É aquela que traz mais vantagem ao consumidor. Eu faço 10 mil quilômetros por ano. E o cara me diz, 5 anos ou 80 mil quilômetros. Não, vai valer a opção minha. Se 5 anos é melhor para mim, eu vou escolher o tempo. Caso contrário, quilômetros. Então, esses são os cuidados que tem. Então, acho que a Marise tem que verificar exatamente isso aí. Todo produto, não precisa dizer, todo produto durável, o código garante 90 dias. Produto perecível, 30 dias. A garantia contratual é uma opção do fabricante. Então, alguns têm, outros não têm. Muito bem. Então, a pergunta é do Eduardo. Gostaria de tirar uma dúvida. Existe vício oculto quando há troca de uma peça, de um produto? Uma troca, por exemplo, de uma autorizada? Sim, o Eduardo, o vício oculto, quando há uma troca de uma peça, essa peça passa a ter a garantia legal. 90 dias, ele trocou a peça. E todo produto, todo produto durável, pode aparecer um vício oculto, que é aquele defeito mais delicado de identificar. Porque tem o vício aparente, que facilmente tu identifica. Então, no vício oculto, tanto na peça nova, quanto no produto adquirido a primeira vez, tem um vício oculto, que pode, muitas vezes, ter vencido todas as garantias, garantia legal e a garantia contratual, e depois aparecer o vício oculto. O que ocorre? Ele, consumidor ou consumidora, tem um prazo de 90 dias a reclamar o vício oculto, e passa a valer a partir daí, em 90 dias. Quer dizer, identificou o vício oculto, tendo garantia, ele pode ir pelo termo de garantia, pedir, digamos que um produto não durável, pedir a correção desse vício. Não tendo vencido a garantia, ele passa a ter 90 dias para reclamar. E aí, se a peça que está com o vício oculto, ela tem uma duração média, digamos, de dois anos, três anos, vale a substituição. Ele tem a garantia de substituir essa peça, e a partir daí, essa nova peça tem 90 dias de garantia. Muito bem. Bom, a conversa está indo muito bom, ótimos esclarecimentos aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fique com a gente. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas de direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, com dúvidas sobre como empreender, dúvidas sobre imposto, imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho. É o DD 051-985-946-773. Estamos falando hoje sobre direito do consumidor com o doutor Santini, um grande especialista no tema. Então, já vamos para a primeira pergunta desse bloco, uma pergunta aqui da senhora Letícia. Ela fala o seguinte, sou idosa e faço uso do transporte coletivo com frequência, pois visito os meus netos, preciso ir ao banco e outras coisas. Tenho observado que muitas vezes os lugares destinados aos idosos estão ocupados por pessoas mais jovens e não cedem o lugar quando eu chego. Isso está certo? Quem deve controlar isso, doutor Santini? Bom, dona Letícia, primeiro, uma consideração importante. Educação a gente é de berço, adquire em casa. Lamentavelmente a sociedade está muito, muito desorganizada, desrespeitosa, etc. E o não ceder o espaço reservado para o idoso é considerado, pela resolução 313-2008 do CONTRAN, como falta grave, né, falta grave, né, e tem que, claro, não cumprimento com isso, uma infração grave. Tem que ser denunciada. Aonde? Nos órgãos de controle do transporte coletivo, né, seja no DETRAN, quando é intermunicipal, ou no caso de Porto Alegre, IPTC, tem que ser denunciado. Então, primeira coisa, tem que ser denunciado. Mas o princípio básico é falta de educação, né, e aí cabe ao motorista fazer a intervenção, ou cobrador, hoje não temos mais cobrador, mas o motorista tem que fazer cumprir a lei, né, aqueles assentos são reservados para pessoas especiais, entre elas pessoas idosas. Então, e aí nós temos o Estatuto do Idoso, que também estabelece isso aí, estabelece inclusive duas vagas para transporte intermunicipal, desde que o cara ganhe até dois salários mínimos. Então, é importante. O que que a dona Letícia deve fazer? Denunciar. Se é Porto Alegre, IPTC, né, pega o dado, pega os dados do ônibus, é importante, porque a empresa vai ter que responder, é isso que tem que fazer. Mas, essencialmente, aí vale uma recomendação para todos. E não adianta discurso. Os pais, pai e mãe, é exemplo, né, a educação a gente adquire em casa. Jamais larga um lixo na rua. Se não tem lixeira, guarda o lixinho e coloca no teu lixo em casa, porque senão nós vamos pagar o preço que nós estamos pagando hoje com as situações climáticas que acontecem não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo. Então, começa a mudar seu comportamento. Essa questão de educação, né, a gente também tem essa questão da ocupação de vagas, vagas na rua para idosos, para deficientes, se as pessoas estão lá estacionando, seja no supermercado. Então, realmente, é algo que é bem difícil e tem que denunciar e cobrar, com certeza. Temos aqui a pergunta da senhora Aline. Estou em dúvidas em relação à conta salário em banco. A minha empresa trocou de banco para fazer os nossos pagamentos. Eu preciso fechar a conta salário do antigo banco ou ela é encerrada automaticamente? Eu não quero receber cobranças futuras. Eu trouxe uma certa preocupação perfeita. Não, não precisa ela fechar, porque a conta salário é um compromisso do empregador. É uma relação com o banco, é um convênio com o banco, etc. Então, é exclusivamente para receber salário, aposentadorias e pensões, etc. Então, não tem custo nenhum. Quem abre e quem fecha é o empregador. Fica tranquilo, mas, de qualquer dúvida, pode ter uma conversa com o gerente e verificar se aquela conta antiga realmente foi fechada. Mas quem fecha e quem abre é o empregador. Em tese, não tem custo e não vai ter nenhum aborrecimento. É, tem só que ter cuidado que, às vezes, o banco acaba querendo oferecer uma conta normal para a pessoa, né? Perfeito. E daí ela acaba transformando a conta salário numa conta corrente e daí, sim, tem que fazer esse cancelamento. Isso, exatamente. Mas bem interessante essa conta de salário que daí, quem tem que fechar a conta de salário é o próprio empregador. Tem aqui a pergunta da senhora Marília. Ela falou o seguinte, eu fui roubada em um supermercado. Alguém conseguiu retirar minha carteira enquanto eu fazia as compras. Só me dei conta quando fui pagar e não encontrei a carteira. As câmeras de segurança do super não estavam funcionando. Como vou provar que fui roubada no local? O que devo fazer? Ó, Marília, a situação da Marília é uma coisa que se repete, né? O estabelecimento comercial, ele é responsável também, aí, de forma objetiva, pela segurança dentro do estabelecimento comercial, em qualquer tipo. O que a Marília deve fazer? A primeira coisa, se ela já não fez, acredite que sim, um BO, boletim de ocorrência. Ela disse que ela foi furtada, etc, etc, tá. Feito isso aí, não tenha a menor dúvida, Marília, que o estabelecimento tem que fazer o ressarcimento do patrimônio e o ressarcimento, inclusive, do constrangimento que ela passou, etc, como dano moral. Isso é pacificado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Então, essa situação já é pacificada. Não tem recurso. Então, o que a Marília tem que fazer? Se ela não fez um BO, faça um BO. Não paga e exige dano material e dano moral. Ponto. Tenta compor essa situação, não precisa ir no Poder Judiciário, mas desde que ela não fique com prejuízo. Caso contrário, o juizado especial, até 40 salários mínimos e ponto. No caso das enchentes, você estava falando de muitos carros, ficaram presos nos submercados, em estacionamentos também pagos. Muito comum. E, no fim, na sua hora de pagar, todo mundo quer se escapar, né? É. E não vale dizer, nós não somos responsáveis pelo automóvel aqui estacionado, porque não cobramos. Não interessa. É uma relação de consumo. Se cobra ou não cobra, a responsabilidade é objetiva. Não, agora... E quanto à segurança, então, no estabelecimento, tu cai. Estão lavando o piso do submercado. Tropeçou, caiu. Fraturou uma perna. Tudo isso aí, a partir desse momento, espero que não aconteça com ninguém. Mas, acontecendo, é a irresponsabilidade do submercado ou do estabelecimento. Faça um boletim de ocorrência, é importante, porque essa é a base, digamos, do início do processo. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta do seu Manuel. Depois de já ter terminado a garantia, o meu celular começou a dar problemas. Levei mais de cinco vezes para autorizada e nada foi resolvido. O que eu devo fazer, Tocentinho? Bom, o Manuel venceu a garantia, mas ele levou numa assistência técnica. Ele tem que avaliar o laudo dessa assistência técnica, qual é o problema. Se for um problema de software, alguma coisa, e caracteriza vício oculto, mesmo terminando a garantia dele, isso é importante, mesmo que a garantia dele tenha acabado, a peça tem uma vida útil maior que a garantia legal. Então, ele poderia ingressar, dentro do prazo de 30 dias, a substituição da peça sem custo nenhum por vício oculto. Ponto. Verifica, então, aí ele tem que ver, entra em contato com o fabricante, já que a assistência técnica não dá solução, e exerça os seus direitos, né, se é vício oculto, ponto. A peça tem que se subsistir sem custo nenhum dentro do prazo de 90 dias. Caso não for caracterizado, troca de assistência técnica, né, porque se não consegue identificar e ele não tem mais garantia, pode ser que outra assistência técnica venha descobrir o defeito e superar o defeito. Caso contrário, vai ter que trocar de aparelho. Não tem outra solução. Mas que sorte do fabricante, né, termina a garantia e estraga o produto. Bom, a pergunta do seu Everton. Eu fiz um acordo com uma loja para pagar o que estava devendo. Estou pagando tudo certinho, mas o meu nome continua no SPC. Cobrei da loja e eles me disseram que o meu nome somente será retirado quando eu pagar toda a dívida. Está certo isso, Tô Santinho? Não, não, não. Everton, feito o novo acordo, o antigo deixa de existir, ponto. É o novo acordo. Se o novo acordo não estabelecer, quer dizer, ele pode, o novo acordo, estabelecer uma condição, e o Everton talvez ter assinado, que a retirada do nome dele é a partir do primeiro pagamento do novo acordo. Mas se não tiver feito isso, em cinco dias úteis, o estabelecimento comercial tem que tirar o nome dele negativado no SPC e Serasa. Imediatamente, imediatamente, imediatamente não, era antigamente imediatamente, agora deram cinco dias úteis. Então, é o seguinte, não é tirar no fim do pagamento. Se o Everton deixar de pagar uma, duas ou três prestações, aí ele pode entrar de novo no SPC e Serasa negativado. Mas o novo acordo vale a partir da assinatura. É isso aí. E aí, se o lojista não está cumprindo, e ele está cumprindo com as prestações acordadas, ele denuncia o lojista. Bom, Cetine, acho que temos uns minutinhos finais aqui, a última pergunta, que é da senhora Juracy. Como faço para cancelar um cartão de crédito? Tento por telefone, diz que não cancelam, mas que não haverá cobrança de nada. Só que sempre recebo a cobrança de anuidades. Estou cansada disso. Bom, a primeira coisa que eu acho que a Juracy já fez é comunicar à operadora do cancelamento. Ela deve ter um contato lá, ou por telefone, ou por e-mail, etc. Tem que ter uma prova. Ela comunicou a partir daí, ou faz com um aplicativo do cartão, porque também tu pode fazer hoje para o 0800, o 0400 e também por aplicativo. Recebeu um cartão sem pedir, por exemplo. No caso dela, ela está com dificuldade. E aí vem cobrança, não paga. Se tu tem como provar que cancelou, não paga. E se eles te botar no Serasa e SPC, por esse não cancelamento e cobrança da anuidade, entra como ação no Poder Judiciário. Aí, juizado especial. Por dano moral, porque ela não pagou. E se pagou, ela pede a devolução em dobro do valor cobrado endividamente, porque ela cancelou antes da cobrança, e dano moral. É isso aí que a juracista tem que fazer. Agora, a recomendação, receber um cartão sem pedir, entra em contato com a operadora, manda dizer que não pediu e que botou fora. E deixa eles mandarem a cobrança, que depois vocês entram com uma ação judicial. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação, sempre com ótimos esclarecimentos para os nossos telespectadores. E um abraço para todo mundo, uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.